Alô, alô meu Brasil! Vamos falar o quê? Vamos falar de relacionamento hoje, eu tenho um exemplo maravilhoso pra trazer pra você e eu vou te mostrar o seguinte, o que você pede, você tem. Se você pede coisas erradas, você vai ter a coisa errada, mas se você pede certo, tchananãã, o universo te entrega a coisa certa. Entenda uma coisa, os homens não leem sinais, os homens não leem as entrelinhas, os homens não leem as suas caras amarradas, né? Então, sabe aquela coisa do tipo, os homens não estão entendendo que você tá puta com alguma coisa, tá? E se eles entenderem que você tá puta com alguma coisa e perguntar e você disser, nada, não foi nada, tá tudo bem. Eles vão entender que tá tudo bem, ok? Então, aprenda a ser direta e assertiva na sua comunicação. Por quê? Falha na comunicação é uma das principais causas de fim de relacionamento, né? A falha na comunicação, a parte financeira, bom, várias situações aí. Mas vamos focar aqui nessa questão da comunicação, eu quero te ajudar a melhorar a sua comunicação, mas antes, deixa eu me apresentar. Se você tá vendo esse vídeo, algum vídeo meu pela primeira vez, eu sou Luísa Rono, sou coach de relacionamento, analista comportamental, palestrante, mas o fato é que eu gosto de transformar mulheres em mulheres seguras, confiantes, poderosas, tá? Porque essa mulher que é poderosa, ela leva a pé na bunda, ela leva um fora, ela leva um não, mas ela não se derruba, né? Ela não se deixa derrubar, na verdade. Ela não entra em depressão, ela não fica mal, ó céus, ó céus, ó vida, ó vida difícil, cruel, que acaba comigo. Não, a mulher de sucesso, ó, ela já parte pra próxima logo, tá? Então é essa mulher que eu quero transformar você, vem comigo, que tem muito conteúdo nesse sentido. E se você já assistiu algum vídeo meu, sabe que o vídeo tem conteúdo legal, já deixa seu like aqui, já deixa o seu curtir, porque daí o YouTube entende que meu conteúdo é legal e ele espalha pra mais mulheres e você me ajuda a construir aí esse mundo de mulheres seguras e confiantes, legal? Eu tenho um exemplo aqui, então, desse final de semana mesmo, sobre essa questão da comunicação. Eu acordei domingo, naquela vibe meio TPM e tal, preguiça, aí eu falei, ai meu amor, então, de tanto trazer um cafezinho na cama pra mim, né? Ai que delícia, eu vou ficar aqui, tá? É, esperando assim, você traz um café na cama? Ele, ah, trago. Eis que Léo me volta com isso que você vai ver agora. Eu queria um café na cama, pedi pro Léo. Ai, ele traiu um café na cama pra mim e ele trouxe. Olha que absurdo. Ele botou a bandeja, olha isso, a bandeja e um café. Tem que saber pedir, né, gente? Sim, sim, o Léo trouxe uma bandeja com literalmente uma xícara de café. Porque afinal, foi o quê? Foi isso que eu pedi, né? Então, você tem o que você pede e o que você pede é o que você tem. E é assim que o universo entende as pessoas também e os homens principalmente. Na verdade, foi uma brincadeira do Léo, né? Porque depois ele trouxe, sim, uns sanduichinhos que ele fez, um suquinho e tal. Ele só queria brincar. Mas gostei de usar esse exemplo aqui, por quê? Porque isso é comum nos homens, sim, tá? Às vezes, quando você fala assim, meu amor, faz um cafuné em mim, ele faz assim, ó. Só que, na verdade, você não queria um cafuné. Você queria que ele te puxasse, assim, com o braço. E aí, que ele fizesse uma massagem na sua cabeça, nas suas costas, assim. Aí, que desse um beijo aqui no pescoço. E aí, a gente tem que aprender a pedir exatamente o que a gente quer pra não ter erro, tá? Eu vou te dar algumas dicas de como deixar essa sua comunicação mais assertiva. Mas o ponto central que eu quero que você entenda aqui, é que, de fato, os homens não leem as entrelinhas. Não tem essa mesma facilidade que as mulheres têm, né? As mulheres conseguem, num ambiente, pegar vários sinais ao mesmo tempo. Ela consegue prestar atenção na mesa ali, no casal que tá conversando do lado. Nas pessoas que estão passando por ali. Numa conversa que tá aqui atrás. Os homens não têm esse campo visual, essa percepção e essa leitura das entrelinhas, tá? Há exceções? Claro que há exceções. Mas, majoritariamente, vai ser assim que acontece. Sabendo disso, o que você pode fazer com essa informação? Ponto número um. Seja específica no que você estiver conversando com o homem. Seja pra marcar um horário com ele. Seja pro local onde vocês vão. Seja em relação às expectativas que você tem sobre alguma coisa. Seja o que você espera dele. Sobre o que você está pedindo dele, tá? Não queira esperar uma surpresa de um homem sem pedir que ele faça uma surpresa pra você. Porque chances são que essa surpresa não vai acontecer no dia do seu aniversário, no dia de comemoração de um ano de namoro, dois, três de casamento, sei lá do quê. Porque não vai acontecer e você vai ficar frustrada. Melhor que ficar frustrada é comunicar especificamente o que você espera dele. Legal? Ponto número dois pra ser mais assertiva na sua comunicação. Não coloque pro outro assim, olha, não sei se você entendeu. Porque é você que tem que se fazer clara pro outro, tá? Então você traz pra você a responsabilidade de ter sido clara. Então pergunte pra pessoa. E aqui, se você não tá namorando, não tá num relacionamento, treine isso com seus colegas de trabalho, com seus familiares, com amigos, tá bom? Até porque quanto mais você treinar a sua comunicação, melhor você vai ficar nisso aí. Quando você entrar num relacionamento, você já tá supimpa nisso aí. Supimpa. Talvez a minha avó dissesse isso, né? Ao final desse combinado, dessa conversa que você teve com essa pessoa, pergunta pra ela, eu me fiz entender? Eu fui clara? Joga pra você. Não joga pro outro falando assim, você entendeu? Você entendeu o que eu tô falando? Parece mãe, né? Você entendeu o que eu tô falando? Então não joga pro outro que o outro não entendeu, porque o outro é burro, porque o outro sei lá o quê, não tá prestando atenção. Não, joga pra você a responsabilidade. Sabe o que eu me fiz entender? Eu fui clara aqui, legal? Ponto número 3. Pare de fazer drama, cara feia, ficar emburrada, converse sobre o que tá te incomodando, resolva problemas. Sabe por quê? Homem não entende emburramento, não entende cara feia, cara amarrada, cara fechada. Ele não entende que você... Na verdade, o que ele entende é que você tá querendo puni-lo por alguma coisa. E aí, ele não se sente assim, nossa, ah, então eu não posso repetir esse comportamento. Ele só pensa o seguinte, pô, que pessoa chata, sabe? Não quero estar com essa pessoa. Então resolva, converse. Chega pra pessoa e fala, olha, não gostei disso que aconteceu, não foi legal, não é assim que eu te trato e não quero ser tratada dessa maneira. Pronto, é sem choro, sem escândalo, sem piti, tá? Porque piti não resolve... Ai, Luiza, porque a gente tem que fazer tudo pra agradar os homens, porque só a gente que aprende a conversar. Olha, eu tô partindo do pressuposto que você tá querendo se tornar uma mulher poderosa, segura e confiante pra atrair esse cara, tá? Porque a mulher que faz birra, a mulher que dá piti, ela certamente não vai atrair um cara seguro. Ela vai atrair o cara o quê? Inseguro. Então essa mulher segura, ela age como? Diante de uma coisa que o homem fez e ela não gostou. Ela conversa, sem chorar e sem piti. Legal? E nessa hora que você conversa, você diz como você quer ser tratada. Olha, a próxima vez que isso acontecer, seria legal que a gente pudesse conversar antes. Bom, na próxima vez, seria legal que você pudesse me falar antes. Na próxima vez, eu espero que a gente possa x, y, z, tá? Então dê alguma alternativa de como você quer que a coisa aconteça. Vamos supor aí que vocês combinaram de sair e ele se atrasou. Então, na hora de falar, em vez de chegar pra pessoa já fazendo escândalo, pô, porque você nunca tá aqui, porque você nunca chega na hora, você quer, nananana. Você fala assim, olha, eu prezo muito pelo meu tempo, eu sou, né, tenho muitas atividades e tal. Então como você falou que ia estar aqui às três horas, eu tava pronta às três horas. Mas quando você chega aqui três e meia sem nem me avisar por que aconteceu, eu fico, pô, eu me sinto desrespeitada. Então, da próxima vez, quando você for se atrasar, você pode me comunicar antes. Agora, entenda o seguinte, gente, as pessoas têm razão pra fazer, elas têm as razões delas pra fazer o que elas fazem, tá? O cara, às vezes, se atrasar, ah, eu vou acabar com a vida do cara porque ele atrasou. Não, entenda primeiro por quê, né? Vem cá, eu vi que se atrasou e tal. Principalmente se não é comum desse cara se atrasar. É comum que ele se atrase? Ah, ele sempre se atrasa. Ok, é a primeira vez que você vai tocar nesse assunto? Então entende primeiro por que ele se atrasa. Eu sou uma pessoa que não sou muito pontual, né? E eu tenho as minhas razões pra isso. Mas se alguém chegar pra mim e falar assim, olha, Luísa, deixa eu te contar, eu me sinto desrespeitada. Quando eu combino com você um horário, eu me organizo pra isso e, de repente, você não tá aqui. Numa próxima oportunidade, você pode... Será que você consegue se organizar um pouquinho melhor pra chegar mais cedo, pra tentar chegar no horário? Olha que delicadeza, que elegância de falar uma coisa, né? A pessoa pontuou como ela quer ser tratada, sem grosseria, sem piti, sem ficar putinha. Entende? Então, o que eu vou falar pra essa pessoa? Poxa, nossa, com certeza, desculpa. Realmente eu não sou boa nisso, mas com certeza eu vou ficar mais atenta, sim. E vou fazer melhor numa próxima oportunidade. E numa próxima oportunidade, se eu for atrasar, com certeza eu vou comunicar àquela pessoa, porque eu já sei que aquilo é importante pra ela. Agora, se você já fez isso e o cara continua pisando na bola com você, por favor, né? Vamos sair fora dessa relação, porque esse cara não tá afim de te respeitar. Se isso já foi conversado numa boa, não é com piti, não é com gritaria, e não foi, e não tá sendo observado por ele, entenda, esse é um cara que não quer atender o que você tá solicitando, né? O que você tá pedindo pra ele. Faz sentido continuar nessa relação? É isso que você tem que analisar aí, tá? Ó, então eu fico por aqui, te vejo numa próxima oportunidade aqui nesse canal. Tchau! 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 Obrigado.